Música Este é o Marcas de A a Z e aqui falamos sobre marcas, marketing e comunicação. Sou o Dalmo Silva e convido profissionais para falar sobre as marcas com as quais trabalham. Então, na letra Q vamos trazer à conversa uma marca que nos traz o bem viver dentro de casa. Vamos falar da Quinta da Terrincha e para falar sobre a Quinta da Terrincha eu tenho comigo a Rafaela Pinto. Olá, muito obrigada. Que é a dona da loja em Luanda. É verdade, sim. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e por poder estar aqui hoje. Rafaela, vamos então falar da Quinta da Terrincha. Mas, antes disso até, a origem da Quinta da Terrincha e da marca. A Quinta da Terrincha é uma marca 100% familiar, que pertence à minha família, da qual eu já faço parte da terceira geração. Sou a neta mais velha da terceira geração. A Quinta, na sua propriedade, foi adquirida pela minha avó e pelo meu avô em 1994, um ano antes exatamente de eu nascer. Antes dos netos começarem a nascer. Costumamos dizer até em piada em casa que é o primeiro neto da família. Ela, sim, é a nossa prima mais velha. E como é um projeto familiar, a minha avó teve seis filhos. Eu sou filha do segundo filho mais velho da minha avó. E, independentemente de todos terem seguido caminhos diferentes no seu próprio âmbito laboral, não é? Porque cada um seguiu o seu caminho. Todos continuam a trabalhar para aquilo que é a Quinta da Terrincha. Ou seja, para além de haver os projetos individuais de cada um, há sempre um projeto conjunto da família que é a Quinta da Terrincha e a dedicação de todos à Quinta da Terrincha. A Quinta da Terrincha, na sua propriedade, produz vinho, produz azeite, produz compotas, queijo, tudo aquilo que são produtos gastronómicos. O nosso produto principal é o vinho, também é aquilo que nos une mais, é o projeto mais aliciante. Também, talvez por ser o mais difícil, ter uma marca de vinho no mercado mundial. Ok. É um projeto bastante desafiador. E então, temos todos juntos lutado para um caminho cada vez mais bonito e dentro sempre daquilo que são os nossos princípios. E depois há uma decisão de expandir para Angola. Exatamente, sim. Como é que isso acontece? E em 2021 o Shopping Fortaleza abriu e como a maior parte da minha vida é na cidade, houve um dia que eu fui dar uma volta ao Shopping e o Shopping não tinha lojas nenhumas. O Shopping estava vazio, tinha acabado de abrir há um mês. Tinha, se calhar, dois bancos e uma operadora móvel. O supermercado, eventualmente. Diga. O supermercado, eventualmente. O supermercado, sim, é verdade. E pronto. E pouco mais. Pouco mais. Penso que uma loja de joalharia também, pouco mais. E da mesma forma que a Quinta da Terrincha não tinha história nenhuma em Angola, o Shopping também não tinha. Ou seja, ninguém podia passar por ali e dizer o Shopping é bom ou o Shopping é mau ou as lojas que abriram aqui eram muito boas ou eram muito más. Da mesma forma que a Quinta da Terrincha também não era conhecida. E foi uma ideia que me surgiu no momento quando abri aquilo e parece que pode parecer estranho, mas eu vi a loja ali. E vi a loja ali porquê? Porque, inevitavelmente, ninguém conhecia a marca Quinta da Terrincha em Angola. E quando nós abrimos uma loja de rua, é muito complicado nós fazermos o nosso cliente ir até nós, digamos que quando não nos conhecem, porque sim. Certo. Não é? E inevitavelmente no Shopping acontece muito aquilo que é a compra por emoção, que é a compra mais desafiante que pode acontecer. Porque o cliente passa, o cliente olha, vê uma loja bonita e entra na descoberta daquilo que poderá encontrar, porque nós quando vamos ao Shopping não vamos só às compras, muitas vezes vamos dar uma volta. E o projeto abriu exatamente por isso. E abriu ali porque, se calhar nos primeiros tempos, o nosso objetivo nem era muito um cliente entrar e nós termos que vender. Era um cliente entrar e nós termos oportunidade de contar a nossa história. De onde é que vimos? Qual é a origem dos nossos produtos? Porque o vinho é uma história contada dentro de uma garrafa. E até as pessoas abrirem a garrafa não vão saber o que está ali. Não sabem se o vinho é bom, se o vinho é mau. E têm a oportunidade de acreditar em nós. Então no início foi mesmo esse o desafio. Mostrar o produto numa loja que tivesse logo no seu impacto visual uma imagem premium. E era pequenina, é pequenina, a nossa loja do Shopping que Fortaleza é pequenina, mas é muito acolhedora. Mas houve desafios no momento de implantação da primeira loja? É assim, como lhe digo, eu venho de uma família com, e se calhar a minha educação e os meus princípios com os pés muito bem assentes na terra, não é? Eu sabia a priori que as pessoas não conheciam o vinho quinta da Terrincha. Hoje conhecem, não é? Hoje o vinho começa a ser falado. Hoje as pessoas começam a ir ao restaurante e encontrar nas listas de cardápio dos principais restaurantes da cidade o nosso vinho. E isso, pronto, e cada vez as encomendas são maiores hoje. Hoje, naquela altura eu tinha a consciência que estava a entrar com uma marca, não é? Uma marca que eu já venho, eu já fui, eu já cresci na criação dela e já sabia o que era lançar uma marca de vinho noutro país. Então eu já sabia a priori que não ia ser fácil e estava consciencializada disso. Então aquilo que foi difícil, digamos que eu já estava à espera. Então não posso dizer que foi difícil porque já estava contabilizado naquilo que seriam os nossos objetivos para o início. Já falaste um bocadinho em posicionamento, em público, existe um alinhamento entre o posicionamento em Angola e o posicionamento que tem em Portugal? Ah sim, sem dúvida. Tudo aquilo que nós fazemos, por exemplo, ligado à imagem da empresa, está sempre ligado uma com a outra. Por exemplo, nós agora estamos a tratar do Natal deste ano, tudo aquilo que vai sair para Portugal vai sair para Angola. Apesar de, assim, em termos de imagem, digamos, porque nós em Angola, para além de termos os produtos Quinta da Terricha, estamos ligados a outras marcas, nomeadamente a Copc, que é um parceiro nosso em Portugal, mas nós somos fornecedores de uva deles em Portugal, ou seja, as uvas da Quinta da Terricha não servem só para fazer vinho da Quinta da Terricha, fazem também Copc, e quando nós viemos para Angola foi a primeira empresa com quem falamos para abraçar este projeto e estarem presentes na nossa loja, e estão até hoje a 100% e são um apoio muito bom para nós. Temos também uma marca de enchidos, bízaros, temos também uma marca, quando começamos, em 2021, tínhamos uma marca de aromas portugueses, que era a Castle Bell, connosco, e inevitavelmente, e também puramente, uma estratégia de marketing ou uma estratégia comercial, porque a Nespresso, a Quinta da Terricha em Portugal, não mencionei, é um agroturismo, e para além da Quinta da Terricha, temos também outro que se chama Valão Quinta, uma quinta mais intimista, para grupos mais privados, mais pequenina, e por isso a Quinta, quando nós, ou seja, alugamos a Quinta, é a Quinta toda para o grupo dispor de tudo o que são as comodidades. E a Nespresso é a nossa parceira em Portugal, na Nespresso Corporate, nesses dois nossos projetos, e pronto, também os trouxemos, também no início foi uma grande alavanca para o cliente, naquela altura, ter a necessidade de nos procurar, porque café é uma coisa que nós todos consumimos, e a Nespresso é uma coisa que toda a gente conhece. É um café premium, também mundialmente reconhecido, por isso os equipamentos que têm também são diferenciadores das outras marcas, e pronto, quando nós lhe propusemos o projeto, eles ainda pensaram, ainda ficaram ali a pensar um bocadinho, mas pronto, nós depois alinhamos bem o projeto, e até hoje estão connosco, e também é um parceiro que nós temos muito gosto em manter, e que queremos manter, porque também o consumidor já está habituado a ir procurar o café à nossa loja. Mencionaste fornecedores, não é? Sim. Parceiros. Existe alguma possibilidade de integrar fornecedores locais, fornecedores angolanos? Sim, 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 estamos já a tratar disso. Estamos a tratar já com, estamos a, já temos uma parceria, inclusivamente, já estamos a comprar produtos em Angola para a Quinta da Terrincha em Portugal. Ok. Há uma marca, peço desculpa agora, não me recordo no nome, por ver se são muitas, mas é uma marca que produz em Angola produtos para spa, tudo artesanalmente, desde produtos para cabelo, produtos para massagens, produtos para tudo isso. E então, o nosso spa, tanto na Quinta da Terrincha como na Valão Quinta, já as massagens já são feitas com produtos 100% angolanos. Ok. Também temos essa parceria aqui em Angola nas lojas, e recentemente, há um mês, já tratamos também de uma parceria com uma marca de fruta desidratada. Pronto, e então temos banana com canela, snacks. Snacks, snacks para as pessoas terem, muitas vezes, na carteira, quando querem levar para o trabalho, ou quando vão fazer uma viagem mais longa, poderem levar. E quais são os produtos que são mais procurados pelos angolanos? O vinho, o vinho, sem dúvida. E alguma gama em particular? Posso, não, assim, como já referenciei, nós estamos ligados a muitas faixas económicas. Sim, aos diversos segmentos. Sim, segmentos do país. E então, nós temos uma gama, que é a gama Terrincha, que sai, assim, tanto em Portugal como em Angola, está sempre esgotada. E porquê? É um vinho que, face ao preço que tem, tem uma qualidade extrema. Ok. E então, eu não penso nisso como uma pessoa compra, porque é mais barato. Inevitavelmente, toda a gente, se uma coisa continuar a ser boa, e é mais barata, vai comprar mais barato. Faz sentido para toda a gente. E então, essa gama é sempre a gama que nós mais vendemos. Mas, face ao posicionamento do resto da gama, toda ela tem uma boa saída. Sim. Sim, ok. E em termos de experiência do cliente, o que é que vocês proporcionam dentro da loja para garantir que o cliente tem uma experiência acima da média? Nós, com a abertura da loja Talatona, nós abrimos uma loja maior, onde temos mais espaço, e hoje em dia fazemos degustações. E nessas degustações, os clientes têm a oportunidade de... Nós temos dois menus de degustação, e têm a oportunidade de provar tudo aquilo que são os nossos produtos. Portanto, nós fazemos degustações de... No mínimo, normalmente, não é que não façamos só para uma pessoa, mas normalmente vão duas pessoas, não é? No mínimo, e pronto. Já fizemos de 20, 20 e poucas pessoas, até que fechamos mesmo a loja, para as pessoas poderem estar lá dentro. E pronto. Ao longo da degustação, nós fazemos toda uma apresentação daquilo que é os vinhos, quais são as castas utilizadas. Falamos um bocadinho sobre tudo aquilo que são os produtos da loja para as pessoas conhecerem também os nossos parceiros, provam os nossos enchidos, os nossos queijos. Pronto, com uma musiquinha ambiente. E proporcionamos ali ambientes, por acaso, muito, muito, muito interessantes e que nota-se que as pessoas saem inevitavelmente muito contentes de lá. Em termos de comunicação, que iniciativas de comunicação é que têm? Como é que fazem chegar a vossa mensagem ao público? Como é que mostram esse valor ao público? Nós, quando criamos o projeto, criamos, claro, fizemos postar logo na plataforma digital mais usada, que é o Instagram, e onde temos tido um feedback muito próximo com os clientes e acho que corre bem. Para além disso, o que é que nós temos feito? Temos, pontualizando também, tem-nos convidado para fazer algumas entrevistas com algumas revistas e depois tem sido tudo muito próprio, passos muito pequeninos e próprios, tendo em conta o caminho que queremos traçar sempre a curto, médio prazo. Tem duas lojas neste momento? Tencionam aumentar o número de lojas? Assim, esta abriu agora em maio, para já não. Para já ainda não, mas também para o ano, quem sabe, não é? É como lhe digo. Eu penso muito, já disse isto duas ou três vezes, mas eu penso muito a curto prazo. Para já essa não é toda a minha ambição. Para já aquilo que é o futuro para mim é mesmo as províncias. É mesmo pôr a nossa marca em Angola, não em Luanda. Levar a marca até Angola, levar a marca até as províncias, mas acho que deve ser por aí. Acho que tanto aqui como no resto do país toda a gente nos merece conhecer e nós merecemos também conhecer essas pessoas, porque certamente também vamos encontrar pessoas incríveis nesse caminho. Estamos a traçar esse trajeto e para já é esse o nosso grande objetivo do próximo ano. É expandir a marca em termos nacionais e mantermos-nos em Luanda, mas também levar-la um bocadinho até às outras províncias. Acho que é um bocadinho por aí que vamos seguir o próximo caminho a curto, médio prazo. Fizemos-lo, abrimos uma loja na cidade, no Shopping Fortaleza, agora abrimos uma em Telatona. Penso que estamos nos dois grandes centros económicos da cidade de Luanda, onde as pessoas nos podem encontrar agora quem está em Telatona mais perto da sua casa também e agora ir um bocadinho até às províncias, até porque eu tenho uma ligação muito grande às províncias, porque a sede da MSR é no Cuito, é na província do Bié. E então eu não... Desde a Feira de Benguela, desde 2021 que nós fazemos e que estamos presentes, vamos continuar a estar. a feira na Huila, no Lubango, já fomos, pronto. As outras províncias ainda não têm essas feiras para nós podermos estar fisicamente com a nossa imagem, mas vamos aos restaurantes e vamos aos hotéis e queremos que também esse público consuma o vinho da Quinta da Terrincha. Muito bem. Quando olhas para o mundo dos vinhos e desta oferta gourmet, que tendências é que estão a aparecer e como é que vocês pretendem também integrar essas tendências na vossa oferta? O mundo gourmet está a crescer cada vez mais. Isto porque cada vez mais as pessoas se preocupam mais com aquilo que comem, com a qualidade associada aos produtos que diariamente estão em sua casa. E eu acho que isso é muito importante. Isto não está a acontecer só em Angola ou só em Portugal, que são os países onde nós estamos com mais presentes, mas no mundo inteiro penso que essa preocupação é cada vez maior por parte das pessoas. O que é muito bom porque devido aos problemas que podem vir de comidas mal confeccionadas ou fast food, etc., etc., a qualidade cada vez é mais importante para as pessoas. E também, claro, que cada marca e cada empresa que nós representamos, digamos, tem os seus princípios. Nós, por exemplo, agora recentemente temos connosco uma marca que é a Zesty, que é uma marca que acredita no quão bom o chocolate pode ser para a nossa saúde se não for misturado com carradas e carradas e carradas de açúcar. E então, pronto, aquilo que eu tenho feito é conhecer os princípios de cada um, não é? Porque assim, eu não posso fazer tudo, eu não posso pensar em esculate, em amêndoas, em vinho, em azeite. Nós na Quinta da Terrença temos os nossos produtos e o nosso azeite é sempre, por exemplo, é 100% biológico. E todos os anos fazemos a produção cumprindo as normas para que ele seja certificado dessa forma. E temos essa preocupação com os nossos produtos. Tudo aquilo que depois são os outros produtos, aquilo que eu tento fazer é sempre que me liga uma marca perceber porque é que ela foi quais são os princípios dessa marca, digamos, e onde é que eles querem chegar, qual é a missão. E pronto, e se me agradar eu entro na parceria e trago logo os produtos para a Angola. Se não me agradar e se achar que não, que o produto é muito transformado ou que não está na base daquilo que é o princípio do bem comer gourmet, pronto, não poderá ter espaço na Quinta da Terrença, mas pronto, terá noutros sítios, claro, não é... de cada negócio é um negócio, não estamos aqui para falar mal do negócio de ninguém. Mas pronto, a Terrença tem os seus princípios que é o bem comer, o bem estar, o bem viver e as marcas que estarão connosco têm que ser nessa base. Nós temos agora até uma marca portuguesa também que é Mineral, que... Mineral Organic Craft que eles fazem tudo com... são umas pecinhas de gesso, a maior parte são todas assim, pequeninas e que para além de ser um item decorativo ou um presente, uma recordação que se pode dar a alguém, são feitas através de minerais naturais e têm associado ao produto final o facto de nós podermos pôr um aroma e aquilo ser um difusor. Então, todo esse conceito logo à partida foi de encontro àquilo que é o nosso... aquilo que nós, o caminho que nós queremos traçar porque a leitura que os clientes têm que ter da nossa loja que é o produto tem que ter qualidade, tem que ser bom, não é? Se for... se for um produto gastronómico tem que ter sabor, tem que ser... tem que ser... uma experiência no paladar dos nossos clientes e se for ligado à parte da casa ou aos artigos mais ligados, digamos, podemos dizer à decoração, também tem que ser... tem que ter esse princípio, o mesmo princípio e também ser bonitos e... e pronto, serem todo um conjunto de excelência, podemos dizer assim. Muito bem. Agora, para terminar, vou-te pedir uma visão pessoal sobre desafios e oportunidades para quem gera marcas em Angola. Que desafios e oportunidades é que profissionais do marketing, da comunicação, mas também quem gera marcas, como é o teu caso, enfrenta. e como é que uma plataforma como o Marcas em Ação pode ajudar esses profissionais? Eu acho que a nível de marca e desenvolvimento da marca, Angola não é um país de desafios, é um país de oportunidades. Porque quem quiser fazer e quem quiser fazer bem, aqui tem o espaço para o fazer. Claro que, como já também referi, o facto de estarmos aqui, para mim hoje significa também evolução. Porque o serem criadas plataformas deste género para que as pessoas tenham um espaço para falar sobre aquilo que fazem, aquilo que querem fazer, aquilo que querem demonstrar, isso é muito importante, tanto a nível para o cliente que vai mais facilmente encontrar aquilo que poderão ser as suas necessidades e para as marcas e para as marcas que vão a expor aquilo que têm para oferecer. E nós todos, toda a gente que traz uma marca e um negócio para Angola, ou seja, para que parte do mundo for, nós vamos à procura, levamos a mercadoria, não é? Ou o produto à procura de encontrar o cliente, não é? Claro. e de certo que nós podermos ou termos a oportunidade de estar num espaço como este e falar abertamente e na primeira pessoa sobre aquilo que são os nossos princípios e objetivos daquilo que temos para oferecer ao cliente, é sem dúvida uma grande oportunidade e espero que o caminho seja sempre este e continuarmos a evoluir porque, mais uma vez, nós temos espaço para isso porque eu costumo dizer isto muito na primeira pessoa e quando me perguntam quando uma pessoa sai daqui a primeira pergunta é e gostas de viver em Angola? Sim. E a primeira, claro que a primeira resposta é claro que gosto porque eu, se calhar em Portugal se eu fosse se eu saísse da Quinta da Terrincha claro que a Quinta da Terrincha é uma das unidades agrícolas mais importantes do país e não desvalorizando isso mas se eu fosse, sei lá, para Lisboa abrir uma loja gourmet se calhar era mais uma aqui não, aqui eu sei que sou a Quinta da Terrincha e sei que tenho espaço para mostrar essa diferenciação ao cliente e que o cliente tem esse espaço para me ouvir e para eu lhe mostrar se calhar mais facilmente que não sou só uma loja gourmet que somos a Quinta da Terrincha e que temos objetivos muito fortes e muito bem traçados para cada vez o podermos servir da melhor forma. Muito bem. A Rafaela Pinto é uma empreendedora formada em Direito tem 28 anos faz parte da terceira geração da família Seixas Pinto que detém o grupo empresarial MSTR presente em Angola desde 2006 decidiu abrir um espaço gourmet em Luanda oferecendo produtos e vinhos da Quinta da Terrincha propriedade da família embora tenha formação em Direito optou por gerir os negócios da família na área da construção e viticultura foi a primeira mulher da família a estabelecer-se em Angola Rafaela mais uma vez Muito obrigada pela oportunidade Até à próxima marca Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti